Nesse vídeo vou te ensinar a como fazer receitas saborosas passo a passo para você ficar craque na cozinha em pouco tempo. Meu nome é Lucas e hoje vou te ensinar a como fazer uma feijoada e te mostrar materiais e dicas práticas para você nunca mais ficar perdido na cozinha e desistir no meio do caminho. Se esse vídeo bater sem likes, eu vou dar um PDF grátis com dicas e segredos exclusivos de receitas maravilhosas. Eu sempre sonhei em fazer minhas próprias receitas, mas nunca ninguém me incentivou e até disseram que era fogo de palha. Eu nunca consegui achar alguém que me ensinasse e por isso acabei desistindo várias vezes. Porém, acabei descobrindo algumas dicas exclusivas e vim aqui passar para vocês, como depois de muito sofrimento eu consegui fazer pratos de cair o queixo. Então vamos lá? No vídeo de hoje vou falar sobre a história da feijoada e ensinar como fazê-la. A feijoada é um prato composto basicamente por feijão preto, diversos cortes suínos, linguiça, farinha, muitas vezes acompanhado por verduras e legumes, e tem suas variações e adaptações em cada região do país. É frequentemente apontada como um prato advindo dos africanos, que foram escravizados aqui no Brasil. Transformou-se em um prato nacional e chegou aqui como conhecemos hoje, apenas no século XIX. Mas você conhece a real origem da feijoada? A maioria dos historiadores e especialistas em gastronomia apontam que este famoso prato é milenar, e que remonta os séculos passados na região do Mediterrâneo, também à época do Império Romano, segundo afirma Câmara Cascudo, historiador e antropólogo brasileiro. Primeiro, vamos conhecer a origem dos principais ingredientes. O feijão preto, por exemplo, é advindo da América do Sul, e por lá conhecido como comaná, ou comaná. Já a farinha de mandioca tem origem americana, mas ambos amplamente difundidos em culturas de plantio aqui no Brasil. A verdadeira história por detrás da origem da feijoada tem vários nuances. Segundo Carlos Alberto Doria, sociólogo brasileiro, a origem da feijoada estaria efetivamente no feijão gordo, que seria um ensopado acrescido de tonsinho e carne seca, e que, na verdade, a feijoada seria uma redeitura, com mais acréscimos em cima desse feijão gordo. Isso porque, segundo ele, a maior parte dos escravos trazidos para cá seguiam o islamismo, religião que proíbe o consumo de carne de porco. Curioso, né? Ainda segundo o sociólogo Doria, por volta do século XIX é que a feijoada foi difundida no Brasil, em restaurantes, hotéis e pensões. Diferente do defendido por alguns, eles eram frequentados, e a feijoada consumida por elitistas escravocratas, no Rio de Janeiro. E o fator que realmente quis estabelecer a feijoada como parte da nossa culinária nacional ocorreu por parte das reações dos movimentos modernistas, na década de 20 e à década de 40, no intuito de construir essa identidade nacional. A feijoada seria um dos signos da brasilidade, muito caracterizada pela discussão da antropofagia e pela movimentação cultural que formou parte da nação brasileira. Vamos à receita da feijoada? A feijoada tem seu lugar em qualquer mesa no Brasil. Podemos dizer que esse prato é tão saboroso que pode ser utilizado no acompanhamento de um arroz em família ou assistindo aquele futebol na sala com os amigos. Por isso, papel e caneta ou bloco de notas do celular na mão para pegar o passo a passo dessa delícia. Ingredientes Essa receita serve 16 pessoas e possui nível de dificuldade médio. E aí, gostou dessa receita? Tente fazer em casa e comente aqui embaixo como ficou. Se mesmo depois dessas dicas você ainda está com dificuldades para fazer aquele prato delicioso, eu deixei aqui na descrição um link exclusivo que vai deixar você experte nessa arte. Clique nele agora. Muito obrigado pela sua atenção. Fica de olho no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau!